O Ministério decidiu elevar hoje o nível de alerta da saúde pública para 3. Isso decreta emergência na área por causa do temor de contaminação pelo novo coronavírus. Agora o Brasil se alinha à Organização Mundial da Saúde, que já declarou emergência em nível internacional, mas como nós dissemos, não há nenhum caso confirmado no Brasil. Apenas 14 suspeitas, duas que estavam na lista foram descartadas. A gente tinha um número de 16, mas como você viu um trecho, esses dois casos já foram descartados.